o canal chacrajusto mais um vídeo para você aqui no nosso canal mostrando para você ver que esses pés de mandioca olha só vários pés de mandioca aqui por todos os lados sempre onde a gente tem criação de galinha a gente gosta de estar fazendo a plantação de mandioca no meio né fincando as estacas para elas não arrancarem e sempre tem mandioca para gente tá consumindo também fornecendo aí para as aves olha só que bacana aproveitando aqui então vou responder a pergunta da galera que o pessoal tem feito algumas perguntas aí sobre mandioca se pode estar fornecendo mandioca para as galinhas para os frangos se faz mal para a saúde deles então seguinte vamos direto aqui ao assunto é você pode estar fornecendo a mandioca assim que a mandioca é um alimento e muito energético tem muita energia para suas aves em alguns casos aí pode até ser substituído aí pelo milho e mas só que é o seguinte você deve picar em pedaços fornecer para as aves né ou então você pode triturar naquelas picadeiras e deixar secar no sol por um dia deixa no sol bem quente o dia todo para sair toda a umidade que a mandioca tem também sair as toxinas que fazem mal aí para as aves né se você fornecer crua em grande quantidade grande excesso é a mandioca tem algumas toxinas que para as aves fazem mal mas você deixando aí secar no sol por um dia vai sair todas essas toxinas aí a umidade não tem problema nenhum você pode fornecer à vontade para suas aves e depois feito isso aí tirado toda a umidade você pode guardar mandioca até por uma até por seis meses tolera até seis meses aí de estoque né você pode estar guardando aí para as aves tranquilamente que não vai estragar a mandioca ela tem muito cálcio tem muito magnésio fósforo tem potássio vitamina c é uma fonte muito rica de calorias também carboidratos e ajuda você é economizar nos custos aí com a ração que hoje em dia a ração está muito cara então você pode estar fornecendo a mandioca junto coloca lá uns 30% de mandioca misturado no meio da ração você vai fazer uma economia muito boa e vai estar fornecendo outros tipos de vitaminas aí para suas aves que vai fazer muito bem para a saúde vai aumentar a postura e você vai deixar de gastar dinheiro com ração tá certo tá aí mais um vídeo então aqui no canal chacra justo atendendo aqui a pergunta pessoal lembrando que você pode fornecer a mandioca todos os dias se você deixar ela desidratar no sol né todo dia você pode dar uns 30% aí junto com a ração sem problema nenhum e pode estar estocando também se você gostou do vídeo deixe seu like aí se inscreva no canal ativo sininho ativando sininho você vai sempre receber os próximos vídeos praticamente todo dia tem vídeo novo para você acompanhar com a gente no canal chacra justo compartilhe nosso vídeo também nas redes sociais aí para você dar aquela força legal já já eu vou postar mais novidade para você acompanhar com a gente aqui um abraço aí até o próximo vídeo